Música Veja os principais acontecimentos que vão acontecer no capítulo 131 da novela Amor Sem Igual. Hoje é sexta-feira 18 de dezembro. Se você não é inscrito no canal se inscreve e ative o sininho e deixe seu joinha. Sexta-feira 18 de dezembro. Poderosa comemora a sentença dada a Leandro. Antônio Júnior é internado à força. Poderosa e Tobias trocam ameaças. Donatella ameaça entregar o dossiê contra Ramiro. Rosa Flor prende o médico que fez o transplante de Pepe. Xavier cobra Donatella. José Antônio mostra a barraca de queijo para Gisele. Em clima de romance. Miguel apoia o chente. Xavier pede dinheiro a Ramiro para entregar o dossiê que Donatella fez contra ele.